Viviane Araújo segue solteira, mas não sozinha. A atriz se envolveu amorosamente duas vezes nas últimos meses com dois rapazes, mas nenhum relacionamento durou muito tempo. Viviane se relacionou primeiro com Cainan Ferraz, mas nunca chegou a confirmar o romance. O Paz, que também é ator, está com uma peça em cartaz no teatro e em uma das cenas vem surpreendendo o público. Em Os Rapazes da Rua Augusta, Cainan aparece beijando outro homem na boca e vem causando. Ele mesmo publicou a foto do momento em suas redes sociais e escreveu na legenda, oito anos atrás quando tomei a decisão de ser ator eu não sabia que teria que me entregar de corpo e alma aos meus personagens. Gabriel em Os Rapazes da Rua Augusta está sendo um marco na minha carreira pelo desafio de representar um papel tão intenso e impactante. Hoje tenho certeza que eu não poderia ter tomado decisão melhor. Sou ator com muito orgulho, disse. Crédito, reprodução ba.